Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é rico fazeres. Comemos mais que é para ver se o homem ainda faca da motosserra não aparece. E sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Outlast. Seis óculos do terror está no canal, meu, de uma maneira-se. Vocês viram o teaser de ontem de Resident Evil 7 com os gaysers? O jogo vai estar maluco. Afinal, eu já tinha jogado à boa em Madrid. Com os óculos VR, aquele da kitchen fazia parte do Resident Evil. Eu acho que faz, eu fiquei tipo meio confuso. Bom, meninos, o último episódio acabámos por chegar aqui. Não sei onde é que isto nos vai levar. Conseguimos-nos safar do maldito do homem do... Ai, este anda descalço e está vestido mesmo a malucos. Conseguimos-nos livrar do homem da serra elétrica ou da motosserra ou se chamem-lhe... O que vocês quiserem. Ai, eu não sei ver na... Ah, não vais para a rua, vais? Oh, meu Deus. Vais para a rua. Vais para a rua, meu. Ai, estás a ouvir gays aos gritos ali, não estás rico? Ouviram os passos, não ouviram, Zé? E os lobos, é por causa de quê? E aquela porta ali era o quê, do lado direito? Não, 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 você é meu! Oh, meu Deus. Afinal, não vejo-vos para aqui fazer nada. O gajo está embarazado comigo que a gente conseguiu-se escapar, não é? Eu estou a ouvir o passo em todo o lado, meu. E depois estas luzes estragam a infravermelha de tal maneira macabro. Está fechado, oh, meu Deus, está fechado, Zé? Oh, meu Deus, estás a ouvir passos. Oh, meu Deus. Vais ter que se impontar os passos, não é, Henrique? Vais ter que se impontar os passos, não é, Henrique? Oh, meu Deus. Este jogo não precisa de ser assim, precisa de ser... Ah! F***-se, o que é que foi isto? F***-se, o que é que foi isto, meu? Puta de caga... F***-se, o que é que foi isto da merda, meu, do barulho? Oh, meu Deus, o que é que foi isto? Acho que caguei-me todo, meu. Voá, voá. O que é que foi isto? O que é que foi aquilo, mano? Eu caguei-me boé. Onde é que é que eles foram? Sobe. Oh, meu Deus. Eia, sobe, Henrique. Sobe, Henrique. Sobe, Henrique. Está fechado. Sobe, Henrique. Sai daqui. Cá fora não é boi daí, Henrique. Cá fora não é boi daí, Henrique. Oh, meu Deus, vocês viram os gajos a fugir? Eles estavam fugindo aqui, meu. Que puto, o que é que... F***-se. O que é aquilo? O cara está a jogar basquete com cabeça, sei dizer! O cara está a jogar basquete com cabeça, sei dizer! O que é isso? O que é isso? Foda-se, estou todo cagado. Estou todo cagado. Estou todo cagado. Foda-se. Olha, vies para um sítio fechado. É bem, Henrique, é bem. Vies para um sítio fechado. Estou todo cagado. Estou todo cagado. Estou todo cagado. Estou todo cagado. Em tudo, está tudo cagado. Estou a etc. Tipo, WTF? São sempre 9 e 10 neste jogo, São 9 e 8, sei lá. E aba a porta, meu! A porta não abre. Eu estou perdido. Eu estou perdido, Zez. Eu estou perdido, mano. Oh, vocês dizem rico, não sei o que, não sei o que. Quantos cagados? Quantos querem conseguir? Onde é que é, meu? O que é que eu vim para aqui fazer, mano? É a minha pergunta. WTF? Isto é fechado, não? Isto é o quê aqui, Zez? Ei, Zez, eu estou com este jogo, não. Eu não vou lá para fora outra vez, vou. Isto está fechado por quê, Zez? Isto está fechado por quê? Não abre, caralho, Zez! Abre, Zez! Isto não abre, meu. Por quê? Bugou o jogo? Eu não vou cá para a rua outra vez, vou. Olha, já abriram a porta. Olha, já abriu a porta! 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 Abriu a porta. Eu sei lá, sepa aqui! sei lá se é para aqui acho que eu sei eu não conheço nunca tive aqui eu estou completamente lost eu estou completamente perdido sei lá deve ser para ali eu estivesse aqui dava-lhe estas redes ou moldes dava-lhe com o pé do peito levantavas os pés do chão tu não está-te a passar para a cabeça o que é que eu te fazia dava-te mesmo assim vinha aqui atrás levantava-lhe ao pé levantavas os pés do chão velho ai o que é isto eu não me lembro de um puto desta merda eu não me lembro de um puto desta merda o que é que eu ando para aqui a fazer o que é que eu ando para aqui a fazer alguém me consegue explicar ah não o que é que eu ando para aqui a fazer que fosse já apanhei a cagar-se que chegue neste episódio não e depois não dá para usar sempre a câmera porque não se vê que eu assino a de infravermelho ah não estás a entrar no mundo agora rei sei lá onde é que eles vai me levar agora onde é que eles vai me levar é a pergunta que eu lhes faço me lembro de um Onde é que eu estou? Deve ser comigo que ele é referente a mim Oh meu Deus, já cá faltavam vocês Os pão de açúcar Quero voltar, oh meu Já cá faltavam vocês, meu Voltaram os pão de açúcar Ah, para com essa música Já chegou assim Para com essa música Eu sei de onde é que isto me vai levar Maquinada para apanhar É melhor não fechar as portas que eu posso ter que fugir Oh, para com essa música Ainha não quer vir outra vez os pão de açúcar São os pão de açúcar É 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 os pão de açúcar Ei, este olha o pão de açúcar ali, meu Oh meu Deus Oh meu Deus Não pode ser, é mentira, meu Foda-se Foda-se, não é que não fizeram nada, meu Que sorte, Zé Os gás cercaram-me, vocês viram, nem? Olha, agora está aqui o gás do cesto Tá com uma outra! Nossa! Olha, olha 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 Fecha, 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 fecha Fecha, 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 fecha Que eu estou aí, V Oh meu deus, estás tão lenta lá, não estás, Rick? O que é que é para fazer, Zé? Puta-se! Sai, Zé, fiquem vocês aí no vosso jogo da treta, meu! Ah, não deixem o que está para cá, eu estou bem, eu não deixo o maluco! Isto é o que? Vamos atrás do rádio, né? Está aberto para o outro lado. Fecha-te! Fecha-te! O rádio, não está a rádio nenhuma, não há rádio nenhuma, o que é que vês daqui a fazer? Estou chegando com o michão. Claro, nós temos mais um, não sei se você vai conseguir riscá-lo da lista. Como transtorno psicótico de proximidade. Um guarda de segurança lá no bloco da administração é o nosso mais novo funcionário e não paciente a começar a ver os contos de fada do Wernick. Aí até estou a ver mal hoje, Zé. Ele nunca foi exposto diretamente ao motor, nem mesmo foi ao primeiro andar do edifício. Se teria uma enorme brecha no protocolo de segurança, se os médicos estivessem falando sobre o All Rider perto de um segurança contratado. E me parece muito improvável que ele criaria uma história mitológica tão obscura para si próprio. É muito parecido com o caso do Dr. Samuel e dos outros antes dele. Uma coisa é uma equipa médica completamente sã se deixar influenciar pelas ilusões dos seus pacientes, mas é completamente diferente. Se essas crenças se queriam, sei lá, doar, precisamos conversar pessoalmente. Ah, vocês não é uns malucos do caralho? E o que é que eu vim fazer, pai? Não era suposto estar aqui o rádio? Não era suposto estar aqui. Nós não perdemos! É apenas o que eles quiserem, nós nos pensarmos! Nós vamos destruir! Por favor! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Vire! 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 Oh meu Deus, isso é de malucos, Zé, não é? Isso é de malucos, não é, Zé? Umas escadas e uma porta Olha o rádio Não dá para fazer nada com o rádio E olha o rádio O rádio não dá para fazer nada? O rádio O rádio era bom usar, não era 6? Ah, mas os fones Você não se pode esconder O rádio não dá para fazer nada O rádio não dá para fazer nada Por que é isso? É um rádio que não dá para fazer nada Você deve estar avariado Não tem filhos, tem filhos sóbrios Tem filhos sóbrios Será que este gajo me vai fazer mal? O que é que há gajo estão me fazendo mal? Não, não te vires Obrigado Foda-se Mais um rádio Ninguém usa rádio Está aqui os rádios, ninguém quer saber os rádios Oh meu Deus Oh meu Deus Que está acontecendo ali Não Não Não! 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 O caminho tá fechando... Mas isso já não dá pra... Pra inventar... Foda-se mano, este hélcio é bem pior do que o Coisas Olha o rádio, velho o rádio Veja, velho, 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 velho Vamos lá, velho, vamos lá Do me favor and die here, Park! Oh my god... Who is he? Who is he? Who is he? I'm not going to kill you. Shhh, no faço un barullo! Oh meu deus, estás tão entalado, Rick. Estás tão entalado, Rick. E eu, o grandalhão, quero arrancar a cabeça. É tudo fechado as sete chaves, eu fico sozinho, né? Onde é que está o grandalhão, Zé? Sei lá, onde é que está o grandalhão, Zé? Não é isso, você que achava, você achava, eu não tenho sorte nenhuma. Poxa, pode chegar, eu não me agarro, meu. Ah, não fiques preso, Rick. Não é india de ficar preso, meu. Não, não fiquem preso, não fiquem preso, não fiquem preso, eu não me agarro. Há até o bloco de administração para sair, mano. Vou até o bloco de administração para sair, Zé. Eu sei onde é que é o bloco de administração, mano. Alguém sabe? Ah, nós cruzámos com isto quando estávamos com o coiso. Alguém que se parece com um padre, tanto quanto esse lugar se parece com um hospício, está escrevendo instruções da parede, falando sobre Deus. Me diz para não ter medo. Como é que eu posso ter sido parte deste genocídio moral estupido e desumano movido pela ganância? Os monstros que a Murcaf arrancou de mentes torturadas e quão longe aqueles vermes da escola de negócios abusivos vão para protegê-la. Os seus próprios homens massacrados. Eu nunca rezei na minha vida, Laysa. Mas se há algum Deus mesquinho, intervencionista ouvindo, por favor, mate Jeremy Blair antes que eu morra. Sanidade aliada à ganância. Não há sofrimento que ele não mereça. Não há um rádio sem esperanças de contactar o mundo lá fora, só de escapar. Eu vim daqui. Lembra-se que eu vim daqui, Zez. Eu vim daqui, Zez. Lembra-se? Olhem ali. A cena a dizer. Follow the blood, Zez. Eu vim daqui. Eu não vou para o mesmo caminho. Vou. Eles pensam que eu sou um deles, meu. Lembra-se disso, Zez? Eu não vou para o mesmo caminho. Eu não vou para o mesmo caminho, Zez. Eu não vou para o mesmo caminho, Zez. Vem daqui. Não há mais doenças. Não há mais malditos. Não há mais malditos. Não há mais malditos. Não há mais malditos. Eu estou tão entalado, Zez. Lembram-se do outro aqui, a mastigar um aqui. A bater num aqui. Oh, meu Deus. O gajo. A sério que ele fez isto tudo? Para eu não sair de AliExit? O que é que Zez? Ai, Zez. Estamos a passar pelos mesmos sítios. Estava em frente. Estava para ir. Agora está tudo bloqueado. Ei, 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 Rick. A pilha. E mais. Mais nada, não é? Está fechado. Eu não olho. A sério? A sério? A sério? A sério? A sério? Onde é que és velho? Oh, meu Deus. Eu estou ao ver o mesmo engostadinho a mim, Zez. Eu estou ao ver o mesmo engostadinho a mim, Zez. Oh, meu Deus. Já estás entalado. Não estás nada. O que é que foi isto? De repente pausou. Deu um pause. Eu não sei o quê, Zez. Eu quero que se liste as pausas, mano. Eu vou ficar por aqui, meu. Foda-se. Bom, Zez, ok. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Outlast, mano. Este, Zez. Este é ele. Se ainda é mais doentio. O jogo original do Imagino Outlast 2. Bom, amiguinhos. Passem no canal, Zez. Vocês curtiram isto. Vão adorar a Resident Evil que eu trouxe ontem. O teaser. A pequena demo. Na descrição deste vídeo está o PT dentro do género do teaser de Resident Evil. Zez, vocês têm muito com o que se divertir no canal com terror. Vocês vão curtir, Zez. Likezão antes de ir embora. E vemo-nos por aí no canal, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. My God.